Opa! Opa! Como é que tá? Entra aí, meu amigo! Caralho é bom! Tá bom, Marco, como é que tá? Bom demais de acertar aquela pendessazinha lá! Pera! Senta na cadeira, às vezes eu pedi não sento no sapato, não! Ué, Zão, a cadeira quebrou! Não, não vinha falar pra mim não, que eu não sou mercante de cadeira! A cadeira tava boinha até que chegar! Não, eu já tava quebrado! Não, não vinha falar pra mim não, filho! Traga pro Certadinho, o que você achou? Mas eu tenho a proposta pra tu! Se tu quiser, não vai bater a cadeira na conta que eu tô te devendo! Três mil na cadeira dessa? A cadeira é minha, eu boto o valor que eu quero! Não, não valeu! Quer botar valor nosso que eu valer? Então traga uma cadeira nova pra mim, depois nós conversa! Leva a cadeira! Leva a cadeira! Leva a cadeira! Leva a cadeira!